Fala rapaziada Fazendo esse videozinho aqui galera Para tirar uma dúvida de um amigo Quer dizer de uns amigos É um videozinho curto Mas eu vou estar explicando A experiência que eu já tive Já sobre encartar Sobre eu posso estar mudando No canto do meu pardinho Olha só galera Isso vai depender muito De quanto tempo você está passando Esse encarte Se for muito tempo Acontece se ele já Memorizou aquele encarte Na mente dele Ele vai enxugar no que ele ouviu primeiro Você está passando Um canto aqui Depois passa outro Existe uma possibilidade De ele encartar no que ele viu primeiro Ali em todo o períodozinho dele Ali entendeu Mas aí se você querer Tipo assim Ah Jô Mas o canto que eu estava passando É um tweet E zel zel Mas eu posso estar passando Um tweet E o mesmo tweet E zel zel Com outra voz De outro pássaro Numa retomada Mais rápido Mas Uma retomada melhor Entendeu Então galera Se for no mesmo Eu acho que não Projudica não Acho não Não prejudica Porque eu já fiz Entendeu Mas eu que Mas preste atenção Às vezes ele pode aprender O primeiro canto Que você passou Para ele Mas se você Querer lapidar ele Num canto Em outro canto Da mesma retomada dele Não 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 prejudica não Galera Entendeu Às vezes depois Ele pode lapidar Para ficar mais rápido Um pouquinho Entendeu Porque acontece Se você está passando Um canto Realmente enjoa E às vezes Você quer passar Ver um canto melhor Uma retomada melhor Agora Tem outra forma Galera Fica aí Não sai do vídeo não Agora tem outra forma Também Que não dê certo De maneira alguma Se você está passando Um tweet E zel zel Para ele Depois querer mudar Para um Viviti Um tweet E viviti Não funciona não Entendeu Porque aí vai bagunçar Um pouco com a mente dele Porque ele já estava Ouvindo outro canto Aí você chega Com outro canto E passa Vai bagunçar um pouco Então galera Esse foi o vídeo aí Espero ter tirado Uma dúvida aí Então É Tipo assim galera Voltando mais O assunto de novo Passa um canto Para ele Que seja no mesmo Tweet E zel zel Não importa se A voz de outro Passarinho Entendeu Coloca na mesma Na mesmo Tweet E zel zel Mas na voz de outro Que tem uma Retomada melhor Porque se você For mudar Para um Viviti E um terceira nota Não vai funcionar não Galera Entendeu Porque você já passou Um tweet E o zel Primeiro Para ele ouvir Entendeu Foi aquilo ali Que ele marcou Na mente dele Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti